Cheguei na areia de esconderijo, com a mesma roupa, está lavada. Não é o mesmo dia, porque eu sou supersticiosa. Quem vai ganhar? Brasil, né? Pelo amor de Deus! A produção não comprou a cartolina dessa vez, a gente vai fazer em folhas mesmo. Estava subindo o bolão de hoje, a Gabriela está apostando no 3x1. Boa aposta, deixa uma boa aposta. Aposta da Tati é a mais tensa. 0x0 dos pênaltis, é para eu morrer. Melhora, vai, arrasa até o dia hoje. Vai, Coutinho, você não sei quem é, mas você também não sei quem é. Vai, Alisson, vai, 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 vai. Moça, você que eu não sei quem é, 4-4-2, é um bom sistema da Tati. Você votou que o México vai ganhar, mas você está torcendo para o México? Não, eu estou torcendo muito para o Brasil, gente. Só que a gente tem que trabalhar com outra ponta para quando ganhar ficar feliz e não se surpreender. É isso, Brasil. Está tenso. Está muito tenso o negócio, mas agora está com as que com o pé de 25, o Brasil começou a jogar. E é que ele começa de 25, 30 para frente. O Brasil, ele começa com sócias, tá? Porque a gente tem essa cultura aqui no país de sócias. E aí, aproximadamente aos 30 minutos, tem uma troca muito rápida, invisível, olho nu, que aí colocam os jogadores, entendeu? É mais ou menos isso que vai acontecer ali em todos os jogos do país. Para aí, joga ele longe. Empurra ele. Ele vai finalizar agora. Para aí, Williamson. Já de é um puto para chutar aqui. Não tem um desgraçado ali de amarelo. Vai! Uma tática muito boa. Ficar assim, vai aqui na hora dos dois. Vou fazer uma pega bem linda, bem gostosa e tudo. Para ficar com as coisas vizinhas, tá? Nossa, eu também estou bem legal na hora dos jogos. Mas como vocês podem parar, estamos em 35 do primeiro tempo. A seleção brasileira já fez a troca invisível, olho nu, para os sócias. E os sócias saíram, agora temos um time em campo. É, para eles. Isso nem vai. Está rembósa no brelo. Eu estou ficando. É. Se eu volto a ensaiar no primeiro tempo. É, para que eu peguei uma porta. Isso aí, tem que ter pelo amor do alianço. Quem é Fagner? É uma boa pergunta. Quem dera ser um peixe. Comecei, comecei. Vim, vem, 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 cheguei. Chegou, bota a garraba. Eu estou achando que a Mirella está pronto. Eu estou achando que eu vou te empolgar. Ele cai no giro, olha lá, ele cai no giro. Ele cai no giro, olha lá, ele cai no giro. Vai me ter isso, ele não está dando errado. É isso. Que ovo, você está certo, mestre. Não vai ganhar. Sai. No momento. Tatiana está ganhando para o outro. Está bom jogo, filha? No momento. Uhum. Tem que descer aqui. E esse passe, do Willian, hein? É bom. O Willian, você ligou para ele? Eu liguei. Obrigada, né? Está precisando, né? Ah, com o guacamole. O Brasil acabou de fazer um gol. Isso significa que eu perdi o bolão já. Foi a primeira a ser eliminada. Então, vamos arrancar o meu papel. Eu estou no jogo. Tatiana foi eliminada. A gente está aqui gritando esses pedaços. É nervosa. Ô, Marcelo, bota o Marcelo. Marcelo, nós estamos no chão. O Tite foi no chão. O Tite foi no chão. Não saiu o segundo gol ainda porque eu não estou com a minha capa. E eu não estava com a curva dela. Agora vai. Agora vai. Vai muito. Eu já estou com a minha cerveja. Pô, Willian, você está torcendo para o México ainda? Não, amor. Já foi. Brasil. Estou muito chateada com o pisão que o Neymar tomou. Estou muito chateada. Eu gostava do México. Não gosto mais do México. Achei que foi anti-esportista e anti-ético. Não gosto dessas coisas. Vamos tirar o Gabriel e vamos botar o Firminha. O Gabriel já não está legal. Firminha! Bolão! Passamos! Passamos, porra! Quem fez gol? Firminha! Firminha! Com felicidade. 1x0 não é mais. Bala perdeu. Bala perdeu. Bala perdeu. Bala perdeu. Por enquanto a banda na frente. Gente! Aê! 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 A Aê! 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 OI Meiii! Vamo às quartas! Aê! Aê! Já brilhou, entendeu? Depois que ele tomou aquela pisada, era que era pronto. Aí ele fez e tava mancando, daqui a pouco passa e gol. Chupa! Chupa! Ela veio agorar a nossa cópia, entendeu? Que bom que saiu! Que bom! Gente, como vocês podem ver, ganhei o bolão. Hoje não tem caixão de bombom, mas tudo bem. Então aqui, Jack, nossa técnica, grande técnica, maravilhosa, perdeu. Aliás, quase, ainda bem que não, perdeu também. Gabi foi otimista, 3 gols. E agora eu queria chamar uma convidada especial. O que aconteceu? Combinamos que a pessoa que passasse mais longe do placar final, ou seja, errasse muito feio o bolão, ia tomar um shot de tequila em homenagem... América! América! Pamela colocou o placar, como vocês perceberam ao longo deste vídeo, de dois a um para o México! Torcendo! Tá triste, Pamela! Segura que a Marília ficou bom! Conta tudo pra sua mãe, Kiko! Eu vou gostar, porque eu vou ficar louca com você. Caramba, senhor! Então vamos lá! Gostei muita coisa, né? Vamos! Paciência! Você tá judiando! Vamos lá, Pamela! Arriba! Abarro! Abarro! Alcendo! Perdemos! Gente, é sério! Bora! Bora! Tudo sim! Tudo sim! O que é isso? O que é isso? É isso aí, de uma vez só, vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Ai, vai ser maravilhoso! Deixa eu bater muito orgulhoso! Tá, eu tô bem. Eu vou lá pegar o meu coração.